O auditório municipal de Mirandela estava cheio quando as luzes da plateia baixaram e as intenções se viraram para o que estava a acontecer no palco. Pela primeira vez o Conselho acolheu um espetáculo de cabaré, o Cabarésque Divine. Uma encenação que assenta no glamour do burlesco e onde a sensualidade reina. Estava ao rubro e foi muito giro. Pela primeira vez em ser um espetáculo inovador aqui, as pessoas receberem-nos tão bem. Foi excelente. Foi surpreendente. Sim, sim, sim. Não estamos de toda à espera, porque lá, como precisamente foi a primeira vez que houve um espetáculo de cabaré aqui em Mirandela, não estamos à espera de uma recepção tão calorosa. Estou aqui depois de 23 anos, a minha última atuação neste palco foi há 23 anos e foi um prazer. Quase chorei, um bocadinho, mas só um bocadinho, pronto. Devo confessar, é ótimo. A comunidade Mirandela pôde ver um espetáculo com muita música, dança e ainda malabarismo, não faltando os aplausos. Tiveram ainda o prazer de assistir a duas grandes artistas do burlesco que já foram premiadas com aquele que é o mais importante prémio nesta área. Primeiro recebi eu, em 2016, o World Burlesque Games, o International Crown e depois a Luísa foi a minha sucessora em 2018. E em 2018 eu recebi também o World International Crown, portanto Portugal em força. Dois prémios em Portugal a nível internacional. Normalmente todos os grandes países e grandes cidades, sobretudo as capitais, têm vários festivais que estão a competir por formas do mundo todo e portanto a importância dos prémios é gigante. Sobretudo o World Burlesque Games, que é o maior da Europa. Sim, e que é Londres, que é a capital europeia do burlesco. Com uma conterrânea de Mirandela, Luísa Lamurra em cima do palco, onde já não daçava há mais de 20 anos, fica a promessa de que o cabaresque divine voltará ao Conselho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho